Meu nome é Flávia Mendes, eu sou gestora aqui do Império das Essências, né? E eu tô no mercado desde 98, a nossa empresa é voltada pro comércio varejista e a gente atende aí tanto lojas físicas quanto e-commerce, marketplaces, né? Sou formada em administração de empresas, mas a gente diz que fora isso, ainda mais como empreendedor, que eu acho que acabou virando tipo uma profissão mesmo, porque você tem que ser muito guerreiro pra tá aí fazendo, investindo, arriscando. A empresa na pandemia, ela teve uma grande procura, né? Maior do que já era normal, porque o artesanato já é muito antigo, né? Porém, na pandemia, as pessoas ficaram mais em casa e buscaram o que? Ela queria mais conforto, um ambiente melhor, e aí é onde a gente entra com a fragrância. A fragrância, ela traz esse aconchego, né? Pra dentro da casa. E aí o nosso segmento, ele deu uma subida bem grande mesmo durante a pandemia. A gente já vinha num crescimento bacana, porém foi uma coisa que a gente não tava programada, né? E aí com o aumento da venda, realmente o sistema que a gente trabalhava não suportou. E aí foi um dos principais motivos que a gente procurou o OMIE, que era realmente a parte tributária, porque a gente tinha muita dificuldade, e consequentemente com o aumento da venda, o controle de estoque, né? Quem opera muito em online, a gente acha até que você fala assim, ah, eu vendo online, pensa que é fácil, né? E na verdade não é, você tem o mesmo controle que uma loja física, tem que ter tudo bonitinho, controle de estoque, né? Controle de nota fiscal, etiqueta, embalagem, tudo bonitinho. Então assim, o hub da OMIE, ele traz isso pra gente. Você concentra tudo num lugar só, e aí a gente recebe as vendas por esse local, ele distribui já toda a parte do estoque. Então todo mundo trabalha ali, as lojas físicas, o centro de distribuição, no nosso caso, né? Os marketplace e o e-commerce, ele tá todo mundo ali, integrado tudo no mesmo estoque. Então isso foi bem bacana pra gente. Loja física já é um outro perfil de cliente, né? O cliente tá na loja, ele tá lá, o nosso segmento é muito gostoso pra você tá participando ali, porque você vai cheirar, vai conhecer as essências, vai fazer a sua alquimia ali, né? Junto com o vendedor. Só que aí, depois que você escolheu, acho que todo lugar é assim, né? Depois que você escolheu, dá aquela pressa no cliente, né? Eu preciso ir embora, eu tenho isso, tem aquilo, né? Então teria que ser um processo muito rápido. Então foi onde a gente procurou, junto dos aplicativos lá do Store, da UMIE, aí procuramos um aplicativo que tivesse essa parte do frente de caixa pra poder ser um atendimento mais rápido. A gente tá num novo projeto, que agora pra 2024 a gente passa a ser indústria e a gente sabe que a UMIE tem essa parte também de ordem de produção, de controle de estoque, de matéria-prima, de lote, validade, e aí a gente vai, com certeza, azucrinar mais um pouquinho vocês pra ajudar a gente nisso. Uma palavra que resume pra gente a nossa parceria, né? Entre a UMIE e o Império das Essências, com certeza é segurança.